da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência, nos termos do pará primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomendo aos parlamentares convidados e participantes de reuniões promovidas por esta comissão que evite o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que abordam os temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A comissão acusa, comunica o recebimento da seguinte correspondência. Mensagem número 141 do governador do Estado, que encaminha emenda ao projeto de lei 2366-2024, publicada no Diário Legislativo em 07.02.2024. Oficio da CEPLAG encaminhando os relatórios de avaliação do PPAG 2020-2023, publicado no Diário Legislativo de 08.06.2024. Oficio da CEPLAG informando a abertura de processo de revisão do PPAG 2024-2027, exercício 2025 e de elaboração da proposta orçamentária de 2025, publicado no Diário Legislativo de 07.06.2024. Oficio da MGS encaminhando relatório de resultados referente ao plano de negócios do exercício de 2023, publicado no Diário Legislativo em 07.06.2024. Oficio do IFAM informando o repasse de recursos referente ao convênio número 9154.17.2024, publicado no Diário Legislativo de 07.06.2024. Segunda parte da hora do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação em plenário. Projeto de resolução 43.2024, turno único. Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referentes ao exercício de 2022. Autor, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, relator, deputado Zé Guilherme. O projeto de resolução em análise visa aprovar contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referentes ao exercício de 2023, e resulta de deliberação desta comissão quanto à apreciação do ofício 6.2023, por meio do qual aquela corte enviou as contas para apreciação da Assembleia Legislativa. Naquilo que compete a esta comissão analisar, é necessário considerar que o ano de 2022 ainda sofreu impactos da pandemia do Covid-19. Apesar da retomada gradual da economia e do trabalho presencial, foi um período atípico em todos os aspectos para a administração pública, desde o comportamento das receitas e despesas do Estado até a possibilidade e limitações de operacionalização das ações de rotina de todos os poderes, seus órgãos e suas entidades. Não obstante esse cenário, o Tribunal de Contas, conforme detalhado a prestação de contas, e no parecer, emitido por esta comissão, quando a apreciação do ofício 6.2023, obteve, no geral, um bom desempenho perante as metas estabelecidas, indicativo de que o órgão conseguiu superar os desafios impostos pela conjuntura para entregar importantes resultados à sociedade mineira no cumprimento de sua missão institucional. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação em turno único do projeto de resolução 43.2024. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei nº 1.840.2023, segundo turno, altera a Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual no âmbito dos programas sociais que especificam. autor, governador Romeu Zema. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer que opina pela aprovação no substitutivo nº 1 ao vencido no primeiro turno. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei nº 1.635.2023, primeiro turno, assegura às mulheres com uma mama densa o direito de fazer o exame de ressonância nuclear magnética associada à mamografia nas unidades públicas de saúde ou conveniadas integrantes do Sistema Único de Saúde, SUS, e das outras providências. Autor, deputado doutor Wilson Batista. Eu vou te passar, mas eu vou ter que retirar. Não, depois. Ah, vai retirar? Então, deixa. Não, vou te falar. Com a palavra, deputado doutor Paulo. Muito obrigado, presidente Zé Guilherme. É que esse projeto, ele é um projeto que é da minha área de atuação, eu sou médico ginecologista, e vale a pena a gente fazer uma observação da importância desse projeto, que, na verdade, hoje a mamografia já está estabelecida no Sistema Único de Saúde para que faça para todas as mulheres acima de 40 anos no Brasil e no Estado de Minas Gerais. E a proposta aqui do deputado doutor Wilson Batista, um brilhante médico, oncologista, que tem todo o conhecimento necessário para estar propondo esse projeto, e ele diz o seguinte, que quando as mulheres têm a mama densa, que significa que a mama da mulher, naquele momento da vida dela, ainda não fez a transposição da densidade da mama transformando em gordura, que é natural do processo degenerativo do ser humano. E, nesse momento, pode haver algum problema, alguma origem de algum problema de neoplasia, câncer de mama, naquela mama densa, que a mamografia não tem capacidade para identificar. E, diante disso, o exame de eleição para essa situação seria a ressonância magnética nuclear, a conhecida ressonância magnética. Então, esse projeto vem muito em boa hora, que é uma forma de aumentar o espectro de pesquisa, de avaliação, de prevenção do câncer de mama no nosso estado de Minas Gerais. Então, está de parabéns o deputado Wilson Batista, o deputado Dorgal, que será o relator, e é um projeto muito bem-vindo aqui para toda a prevenção da saúde, especialmente da mulher do nosso estado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Paulo. Pertinente demais a sua fala, doutor Paulo. E o projeto realmente de suma importância para a saúde, saúde da mulher. Com a palavra, meu querido amigo grego, deputado grego da Fundação. Bom dia a todos os presentes. Obrigado, presidente. Cumprimento o deputado Cristiano Silveira. Quero também cumprimentar o nobre amigo, doutor Paulo. Mas eu vou fugir um pouquinho da temática, porque, presidente, acho que nós estamos precisando, de maneira muito sublime e honrosa, todos nós, deputados, aqui representando essa casa, nos dirigirmos aos novos servidores que passaram no último concurso e que estão acompanhando essa sessão desta comissão, porque nós sabemos o quanto cada servidor que compõe o quadro de servidores efetivos desta nobre Assembleia são mais do que importantes, mas indispensáveis para o bom trabalho da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então, gostaria de, em nome de todos os membros desta comissão, parabenizá-los pela aprovação no último concurso, rogo a Deus que dêem a vocês muita sabedoria, pois é o que essa casa precisa, sabedoria, discernimento, resiliência, para que juntos nós possamos contribuir para o bom desempenho dos trabalhos nesta casa. Deus abençoe vocês, obrigado, presidente, pela oportunidade, agradeço também ao doutor Paulo e ao Cristiano, porque vocês são mais do que merecedores. Muito obrigado. Obrigado, deputado grego da Fundação. Infelizmente, doutor Paulo, hoje, por uma norma técnica, nós não vamos poder votar no projeto, mas na próxima reunião, com certeza, por falta de pressuposto regimental, nós vamos retirar de pauta. E, da mesma forma, querido amigo deputado grego da Fundação, também cumprimentando aos novos integrantes da Assembleia de Minas, já estive lá, tive uma palavra com eles, vocês são um alicerce aqui da casa, vocês que nos trazem as condições de desenvolvermos o nosso trabalho. A atuação de vocês é de suma importância, e, como disse o deputado grego da Fundação, que Deus abençoe a carreira de todos vocês, que tenham muita luz nessa nova caminhada, nessa nova empreitada que se inicia agora. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.